Se alguém te ajudou e não cobrou, você ganhou Vagalumes no escuro guiam o caminho e eu vou Vem cá Vem cá Vem comigo, velho amigo, a passagem é de graça Você só tem que querer voltar para casa Vem comigo, velho amigo, a passagem é de graça Você só tem que querer voltar para casa Do início ao infinito eu deixei a porta aberta Você pode voltar sempre que quiser, faça a escolha certa Vem cá Vem cá Vem cá Vem comigo, velho amigo, a passagem é de graça Você só tem que querer voltar para casa Vem comigo, velho amigo, a passagem é de graça Você só tem que querer voltar para casa Você só tem que querer voltar para casa Vem comigo, velho amigo, a passagem é de graça Você só tem que querer voltar para casa Vem comigo, velho amigo, a passagem é de graça Vem comigo, velho amigo, a passagem é de graça Você só tem que querer voltar para casa